Minutos antes da partida, uma forte chuva sobre o estádio Os Pioneiros. Em minutos, já surgiram locais encharcados no gramado. Em campo, o azul espato branco com uma mudança de última hora. O goleiro Caio no lugar de Jota, vetado por conta de uma tendinite. Já o Mirassol, praticamente completo e com o status de ter eliminado o Grêmio de Porto Alegre. Para esta fase, o empate levava às penalidades. Quem vencesse, ficava com a classificação. O torcedor, mesmo com a chuva, compareceu. Foi o maior público do ano no estádio Os Pioneiros. 3.466 torcedores. Com bola rolando, muita força dos dois times. O Azores teve a iniciativa. Os jogadores demoraram um pouco para se adaptar ao gramado e as surpresas que apareciam com tanta água. Mas aos 10 minutos, jogada de Berguinho e José Hugo pela direita. O camisa 7 foi para cima e limpou dentro da área. Após o passe para Fabrício Oia, Berguinho, que estava próximo, foi rápido demais para bater no canto de Darley. 1 a 0, Azores. E festa nos pioneiros. A chuva foi acalmando, mas o Azores criando chances. Neste lance, cruzamento para a área e a bola tocou no braço do zagueiro Guarapuava. Apesar da reclamação, o árbitro mandou o lance seguir, para irritação dos jogadores do Minasol. O time de São Paulo foi para cima para buscar o empate, mas parou no goleiro Caio. No segundo tempo, a drenagem do gramado funcionou e a bola rolou mais fácil. O Azores buscou o segundo gol, porém pecou na finalização. O técnico do Minasol mexeu no time e tentou pressionar. A defesa do Azores estava atenta. As chances do Minasol não levaram perigo. E apesar dos seis minutos de acréscimos, o Azores suportou a pressão e conseguiu o fato inédito. Final de jogo, Azores 4 Branco 1, Mirasol 0. Explosão de alegria no estádio Os Pioneiros. Azores classificado para a terceira fase. Em premiação, o Azores conquista R$ 1,9 milhão. No total, R$ 3,2 milhões. A próxima fase deverá acontecer no mês de abril ou maio. Um sorteio deverá definir o adversário, que poderá ser um dos brasileiros que disputam a Libertadores da América. O Azores faz história e chega na terceira fase da Copa do Brasil. É o Minasol, é o Minasol!